Ouviremos então agora a senhora Cleonice Ramos Góes, Pará-Major-Peteca, seguida de Genivalda da Silva de Oliva, Guajará-Beja, vou falar os cinco nomes e depois eu vou lembrando. Marlene Lopes de Souza, Usina Vitória, Rosa Maria Dias da Silva, Luz Divina, e a gente encerra essa parte, Gracilene Barreto da Costa Beira-Rio. Dois minutos. Boa tarde a todos. Minha comunidade não pôde vir porque está uma comunidade muito pobre, muito carente, e ainda por cima, a única economia que tinha no município de Barca Arena, estão querendo tirar. Eu quero colocar aqui, eu na hora que sentar esse comitê de acompanhamento para fazer o acompanhamento desse estudo, eu preferia que seja o poder público, a empresa e a sociedade civil organizada. Nós temos um fórum, um fórum intersetorial dentro de Barca Arena, que tem trabalhado nesse finco. Eu sou de acordo com que, quando o Ministério Público for fazer esse estudo, que seja levado em consideração o Rio Pará, porque pelos estudos da UFPA, eles sofreram impacto, então eu sou de acordo com que seja revisto os danos ambientais deles e dos barraqueiros. E outra coisa, doutor Felipe, eu peço para o senhor, pelo amor de Deus, nos ajude quanto à questão de Barca Arena. Nós temos, doutor Felipe, dois taques dentro do município de Barca Arena. Nós temos o taque da terra e temos agora o taque alimentação. Doutor, pelo amor de Deus, que na finalização desse taque, que um não venha sobrepor o outro, porque Barca Arena não tem mais nada. Outra coisa que eu quero pedir para o doutor Felipe, doutor Ricardo Negrini, doutor Laércio, doutora Mirna, que pelo amor de Deus, se tirar a árvore da cidade não é crime. 20 segundos, senhora. É crime, então pelo amor de Deus, faça uma auditoria para que a comunidade também venha plantar árvores, porque vai ter chuva nesse município e quando as chuvas começarem a cair, nós todos vamos no fundo. Não foi só a Hidro que desmatou, era a comunidade inteira, a Barca Arena inteira tirou as árvores do município. Eu peço que você leve isso em consideração. Com a palavra a senhora Genivalda da Silva de Oliva, Guajará Beja. Senhora Genivalda. Não? Passaremos a seguir. Marlene Lopes de Souza, Usina Vitória. Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos e gostaria de vir por meu repúdio aqui, porque eu estou vendo que a região que eu venho representando, que são as ilhas, não foi citada em momento nenhum. E quero dizer a vocês também o motivo da ilha não vir, os representantes, porque ninguém acredita mais em ninguém, mas eu creio que existe um Deus no céu e Ele é justo e essa justiça vai ser feita pelas ilhas, também como as outras localidades, porque nós sofremos o impacto, porque onde eu moro eu não consigo mais pescar o camarão, que eu sou pescadora, sou lavradora, trabalho com açaí seca verde, então nós não temos praticamente de que sobreviver, eu tenho uma profissão, mas infelizmente o nosso município, se nós não formos se igualar a eles, se não votar para eles, eles não dão possibilidade de nós trabalharmos no município. Então eu campeio neste outro lugar de ser pescadora, mas hoje eu vejo que nós não temos nada na ilha. Nós estamos sofrendo muita dificuldade. E outra coisa, quando você fala se há porque atingiu certa localidade, a pessoa esquece que a água, ela enche cinco horas e vaza seis horas, então todo dia ela vai levando cada vez mais, vai abrangendo as localidades. A gente vê que o peixe sumiu, o camarão sumiu, e o que é mais triste é você ver as crianças todas doentes, com coceira, porque eu posso citar o exemplo, porque eu sou uma vítima. Trinta segundos. Tá? Eu sou uma vítima, então eu gostaria de pedir ao Ministério Público que vocês trabalhassem com carinho aí, reivindicando nossos direitos, nós não estamos pedindo favor, nós queremos nossos direitos. Em nome de Jesus eu estou agradecendo esta oportunidade. Senhora Rosa Maria Dias da Silva, Luz Divina. Boa tarde a todos e a todas, a mesa. Primeiramente, doutor, a minha comunidade não foi citada aí, na lista, tá? Que é a Luz Divina. Tá? Não, eu não ouvi, renascer com Cristo, não ouvi. Então eu estou com problema da audição, tá? Falou renascer com Cristo, não falou Luz Divina. Tá? Verifique se está. Está, doutor? Então desculpa aí, tá? Se está, eu não ouvi falar. Não ouvi se está Luz Divina. Só quero que conclua aí, tá? Que eu incluo ela aí, tá? Luz Divina e São José também não ouvi também, que é outra comunidade bem próxima, tá? Nem São José também. São José eu estou vendo aqui, renascer com Cristo. Enfim, estando dentro dessa área que é o renascer em Cristo. Aí vai ser contemplado, tá? Está dentro dessa área do mapa ou não? É a Luz Divina, tá? Porque eu estive presente na última reunião que nós tivemos lá no Ministério Público, foi cadastrada a Luz Divina. Luz Divina é perto de São José? Sim, próximo, bem adjacente. É, porque assim, se ela for desse lado aqui, aí não está, né? Mas, precisa ver se está dentro desse quadrado aqui. Eu vou... A gente tem um mapa. Está na área, né? Não, se está na área, está tranquilo. É, o problema é só se ela estivesse do lado de fora ali. Mas, estando nessa área, com certeza está acontecendo. Mesmo que o nome não esteja aparecendo, né? A Luana está falando que sim, a Luana não. Então, pronto. Doutora, nessa última reunião que nós tivemos lá no Ministério Público, eu fui, eu citei, fiz pedido de fazer uma análise lá de um exame do Evandro Chaga, lá nos poços, de boca aberta, tá? E aí, já? Já está encerrando? É, como a gente fez uma intervenção. Pode concluir que a gente... Não, eu vou passar só um instantinho aqui, já que não dá meu tempo. Vou passar o resto do meu tempo aqui para o doutor Fernando, tá? Tem mais um minuto. Ah, tenho? É, pode falar. Então, é uma sugestão dessa empresa que está fazendo o cadastro das comunidades. Gente, por que a empresa está sabendo, conhece bem as lideranças? Por que não conversou com as lideranças para acompanhar? Seria mais viável, entendeu? Mais prático que as comunidades, as lideranças, elas conhecem bem a vida dos moradores. Como é que vem? Se está trabalhando, se não está, que está em casa, está ausente. Elas já deixam um informe bem esclarecido, tá? E se a empresa deveria ter feito isso, uma consulta com as lideranças, que eles conhecem muito bem as lideranças dentro do município de Barca Arena. Outra coisa também que eu até esqueci. Ah tá, já foi. Assim, a data do... Quando vai começar a auditoria, doutor? Nas comunidades? Fiz uma pergunta a vocês aí, estão me escutando? Quando vai começar? Qual é a data da auditoria que vai começar nas comunidades, tá? Nós estamos anotando todas as perguntas. Vou passar a fala aqui para o doutor, que ele vai falar sobre a comitê. Mas está inscrito também? Eu estou dando só um tempinho aqui para ele, tá? Ele está inscrito? Só para conferir. Não, ela está me dando 30 segundos dela. Boa tarde. É só uma pergunta. Tá bom. Na verdade é uma sugestão. Boa tarde a todos. Sandro Fernandes, advogado. É uma... Acho que tudo que tinha que ser dito já está sendo dito. É uma sugestão para o comitê. Já foi dito no início das falas aqui, que eu acho que ele não deveria conter os representantes de centros comunitários e associações de bairro. Por quê? Eles já são automaticamente representantes das comunidades. Então, repetir os nomes é repetir as mesmas falas e os mesmos procedimentos. Eu acredito que o comitê deva conter a sociedade civil, mas fora dos centros comunitários e fora das associações de bairro. E que todos... Calma. Eu vou sugestão apenas. E que todos vão participar. Não foi dito aqui? Todos vão participar. Mas o comitê, ele precisa ser extraordinário também. Ele precisa ter mais pessoas envolvidas e não só os presidentes de associação e centros comunitários. É uma sugestão apenas. Senhor Manuel Paiva do Sindiquímicos. Dois minutos. Boa tarde a todos e todas. Bom, eu acho que quem está interessado na discussão são as pessoas que se dispuseram a vir aqui. Logicamente que os centros comunitários, representantes de comunidades, têm seus público-alvo e vieram defender as suas comunidades. Nós, enquanto representantes de trabalhadores, nós também temos um público-alvo que são os trabalhadores que estão dentro da empresa. Não estamos aqui dizendo que a comunidade não tem os seus direitos. Logicamente que tem, a empresa tem que cumpri-los. Agora, doutor Felipe Moura Palha. Doutor, o tempo aqui é muito reduzido. Muito reduzido. Doutor Laércio. Doutor Laércio, o tempo aqui é muito reduzido. O que nós não conseguimos entender é por que vocês não retornam os documentos que a gente protocola no Ministério Público Estadual e Federal. O Sindicato dos Químicos tem reiterado vários documentos protocolados e vocês não chamam a gente para conversar. E aí, esse espaço aqui, ele não dá tempo para isso. Não dá tempo para isso. Nós precisamos levar as informações. Nós conversamos com a empresa, com a Hidro. A Hidro nos diz uma coisa. E a gente precisa ouvi-los com tempo para que nós possamos saber quem realmente está falando a verdade. Quem realmente está falando a verdade. porque a empresa diz que já cumpriu todas as condicionantes, todos os itens colocados no termo de ajuste de conduta e colocados no termo de compromisso, no TCE. Todos. Toda vez que a gente senta com ela. E aí a gente viu agora aqui o doutor dizer, o doutor... O outro doutor aí? Ricardo, né? Dizer que não tem nenhum engenheiro dentro da Hidro que tenha coragem de assinar, né? 30 segundos. Com responsabilidade, uma RT, fazer uma RT, se responsabilizando pela operação em 100%. E não é isso que a empresa diz. Então, nós precisamos saber, doutor. Então, essa semana agora, nós protocolamos um documento para o doutor Arthur Chaves, que é quem está com o processo no Ministério Público, juiz, para que nós possamos exatamente fazer esses questionamentos. Então, a gente precisa que o Ministério Público, ele retorne o protocolo, chame o sindicato, para que nós possamos, como representante dos trabalhadores, passar as informações necessárias para que nós possamos fazer, então, uma discussão aí sim, sensata em todos os princípios. Obrigado. Já temos o ensino. Valeu, começou um... Bom, em relação ao que a dona Cleonice Goz, que fez aqui algumas considerações, quanto à forma do comitê, a forma de construção do comitê, que seja poder público, empresa e sociedade civil organizada, sem dúvida, já está registrado aqui, que também esse é um dos objetivos da audiência pública, está registrada a sugestão, a proposta, inclusive a do senhor que também colocou, não é uma outra sugestão, que o objetivo da audiência pública foi essa mesmo, da gente ver, escutar de vocês, propostas, sugestões de formatação desse comitê, que está estabelecido no TAC. Aqui tivemos também a dona, foi o que eu consegui anotar, a dona Marlene, da, acho que é a Usina Vitória, onde ela fez um repúdio sobre a não inclusão no TAC das ilhas. Mas já foi dito aqui pelo doutor Felipe Moura Palha, desde o início, que nós temos cláusula no próprio TAC, que não necessariamente as regiões das ilhas estariam fora. A depender do resultado da auditoria independente, que também é uma das cláusulas do TAC, ela também poderá vir, se tiver os fundamentos mínimos que a auditoria consiga detectar para determinada comunidade que eventualmente ainda não esteja nesse mapa das medidas emergenciais, ela possa vir a ser incluída também como uma comunidade que tenha sido atingida. Então, a auditoria independente, um dos seus escopos é exatamente esse, fazer essa constatação. Com relação ao seu, ao questionamento do seu Manuel Paiva, do Sindic Químicos, como também foi dito aqui pelo doutor Negrini, nós, nessa atuação desse caso da Hidro, nós temos uma atuação muito intensa, uma velocidade muito grande de informações, que chegam até nós, para força, tarefa, que a gente tem que exatamente filtrar e trabalhar algumas frentes de trabalho, para que a gente possa exatamente dar fluidez e vazão às nossas investigações, tanto sob o ponto de vista cível, sob o ponto de vista criminal, sob o ponto de vista, inclusive, das medidas cautelares, dentre elas, aqui já tem, inclusive, uma delas judicializadas na Justiça Federal. O fato de, eventualmente, não ter havido especificamente um retorno com relação a um determinado documento que alguma entidade, como, por exemplo, a Sindic Químicos, tenha apresentado até nós, não significa que não tenha sido juntado nos autos, esteja sendo levando em consideração no conjunto, porque são inúmeras informações, onde, muitas das vezes, não só nós, mas os nossos técnicos, fazem uma avaliação do conjunto das informações que chegam até os nossos procedimentos. Então, a gente tem inúmeras informações, temos informações da própria CPI, que chega até nós, temos informações da nossa equipe técnica, do Instituto Evandro Chagas, nós temos o procedimento investigatório criminal que estamos requisitando diligências que já foram solicitadas e que o CPC Renato Chaves, por exemplo, ainda não trouxe, mas em relação à questão da produção, da redução da produção, uso ou não do DRS-2, enfim, tudo isso são questões que pensamos que poderão trazer as auditorias independentes, elas poderão nos dar muitas respostas. O senhor pode dizer, mas a IDRO já apresentou uma série de estudos feitos por pessoas com expertise e que poderiam demonstrar que ela pode atuar já hoje a 100%. Nós não estamos aqui dizendo que eventualmente esses estudos, eles não possam ter a sua relevância. Mas a gente precisa, conforme foi o diálogo desde o início com a IDRO, que seja feita essa auditoria independente, que é o que nós já vínhamos propondo desde fevereiro e felizmente ainda que tarde, mas agora o TAC foi firmado, onde nós temos possibilidade concreta de termos em um breve espaço de tempo de acordo com os prazos estipulados no TAC, que era o que a gente já vinha tentando construir desde fevereiro, poderemos ter muitas dessas respostas inclusive para subsidiar tecnicamente qualquer outra tomada de decisão, seja por parte do Ministério Público, seja por parte do próprio juízo, que é quem também já deu decisões atendendo pedidos cautelares do Ministério Público. Então, quanto mais rápido se avançasse na assinatura do TAC, onde um dos temas é exatamente fazer essa auditoria independente do sistema produtivo de um modo geral, tanto mais rápido nós poderemos ter muitas dessas respostas, onde, sem dúvida, essa auditoria independente vai levar em consideração uma série de informações que já tem no procedimento. Eu pediria que os outros colegas tivessem mais alguma ponderação a fazer. Acho que em relação a essa questão, acho que ficou bem colocado, enfim, estamos à disposição e realmente eu concordo que nós não temos condições mesmo e peço desculpas aos sindicímicos por não conseguir responder aos requerimentos todos que nos são apresentados. Nós temos, como disse o doutor Laércio, um volume imenso de informações que vêm dos sindicímicos, de comunidades, de instituições públicas e privadas, que a gente precisa sempre analisar. Tudo que a gente recebe, a gente lê, analisa, passa para os técnicos, leva em consideração para as conclusões que a gente chega. Então, tudo está ali realmente levado em consideração. Às vezes a gente não tem tempo de responder cada requerimento que chega ou cada informação que nos é trazida. nós, inclusive, enfim, estamos vendo se a gente consegue uma melhora de estrutura com a Procuradoria-Geral da República para a gente melhorar um pouco a estrutura da Força-Tarefa. É um caso muito complexo. O Ministério Público vive hoje uma crise econômica, assim como todo mundo. Então, a gente está com restrição de procuradores, servidores, a gente tem que tentar fazer, além desse caso, tem todos os outros que eu também continuo, o doutor Laércio também, o doutor Felipe também tem inúmeros outros processos de outras cidades que a gente também não pode deixar parado. Então, a gente está tentando fazer o máximo que a gente pode e tentando responder o que a gente consegue. Essas ocasiões como audiência pública são importantes até para isso, porque a gente pega tudo aquilo que um monte de gente está em dúvida, questionando, perguntando, e aproveita para já tentar esclarecer o máximo possível para o máximo de pessoas possíveis. Então, é por isso que é tão importante a gente manter sempre esse diálogo. Em relação a quando vai começar a auditoria, não sei se você já falou, as auditorias a gente tem alguns prazos previstos no primeiro anexo do TAC, o TAC tem alguns anexos, o anexo 1 prevê prazos e nós vamos receber agora até sexta-feira os termos de referência que a empresa está preparando, a gente vai analisar, nossos técnicos vão analisar os termos de referência para a contratação. São muitas auditorias, a gente está falando muito dessa auditoria para analisar o impacto ambiental, mas são inúmeras auditorias, tem a auditoria da barragem para ver se está tudo bem, se tem risco de ruptura, tem a auditoria do sistema de tratamento de água, porque talvez esse seja o maior problema da Ídolo Norte, a capacidade do tratamento de água, a gente precisa de uma auditoria que faça um diagnóstico completo, tem estudos sobre balneabilidade, tem uma série de auditorias, estudos que a gente está pedindo no TAC, e alguns deles o termo de referência tem que ser entregue até essa sexta-feira, outros vão passar ainda por instituições públicas para análise, e a gente espera que possa terminar esse ano ou iniciar o ano que vem, já com os trabalhos de análise sendo feitas a respeito dos impactos ambientais, estamos, enfim, vamos fazer de tudo para que todos os prazos sejam respeitados, qualquer atraso que a empresa tiver, ela vai ter que justificar o atraso, a gente vai analisar se é aceitável ou não esse atraso, e se for o caso podemos aplicar multas, então vamos manter essa expectativa de que os prazos sejam cumpridos, o prazo total das obrigações desse TAC chegava a um ano, as obrigações em geral, quer dizer, tudo dando certo, um ano ficaria tudo pronto, aproximadamente um cálculo, uma estimativa aqui, então a gente acredita que o final desse ano, começo do ano que vem, inicie alguns estudos, são seis meses de prazo para essa auditoria dos impactos, então, esperamos que o trabalho seja bem feito, leve em consideração tudo aquilo que a gente disse, e que o mais rápido possível as pessoas venham a ser beneficiadas, todos aqueles que comprovaram o impacto de acordo com essas auditorias. Eu não sei se eu deixei algum assunto de fora, reunião com os sindiquímicos, acho que é aquela questão de a gente tentar conciliar nossas agendas, mas acho que agora até o final de outubro eu acho que é possível, estamos hoje no dia 16, acho que até o final de outubro a gente pode tentar pensar numa sexta-feira, com a empresa também, uma reunião com a empresa e o Ministério Público, para justamente desfazer mal entendidos. Essa reunião é ótima, porque vocês vão ver que o que a gente está dizendo é exatamente o que a gente diz nas reuniões com a empresa, e se eles disserem qualquer vírgula diferente do que a gente está dizendo aqui, eles estão já descumprindo o TAC. Então, tudo aquilo que está sendo dito é isso. Agora, é claro que eles vão ter sempre, a respeito de um determinado fato, eles vão ter uma versão, a versão da empresa é, não teve vazamento, não teve nada de errado. É a versão deles para efeitos econômicos, que eles estão preocupados com a imagem deles para fins lucrativos. A nossa versão nós sabemos qual é, nós estamos amparados em estudos científicos. Então, versões nós vamos ter, o que não significa que não seja possível um acordo como foi possível e esse acordo tem que ser cumprido. Então, vamos marcar essa reunião para esse mês de outubro até o final do mês, a gente vai verificar para coincidir a agenda com o máximo possível de membros aqui do Ministério Público e o pessoal da Ídolo também e do Sindicímicos. Ok? Acho que era isso, se eu esqueci alguma coisa, aí, por favor, me avise. Alguém levantou também a questão do desmatamento e realmente o desmatamento que ocorre em Barca Arena é uma questão preocupante. Eu digo isso porque eu tenho no meu gabinete diversos procedimentos cíveis e criminais investigando situações de desmatamento ocasionadas por uma série de fatores, enfim, pressões de todo tipo e é um problema ambiental realmente gravíssimo. É um problema que foi mencionado aqui e eu me sinto até na obrigação de dar uma resposta porque eu trabalho com isso e nós estamos buscando investigar. Às vezes o que acontece é que é difícil identificar quem foi o responsável pelo desmatamento. Sim, teve essa questão da bacia que isso aí está sendo tratado na questão do licenciamento. Reserva ecológica, mas tem desmatamento como foi lembrado em vários lugares da cidade, quer dizer, além da bacia tem várias situações, enfim. Pois é, são situações ambientalmente preocupantes e que o Ministério Público vai tentar tomar as medidas cabíveis, inclusive uma das principais é o licenciamento do DRS2, porque o DRS2 quando foi feito sem considerar questões ambientais ou considerando de modo muito frágil na nossa opinião, isso gerou um prejuízo não só ambiental como social enorme, isso precisa ser repensado e revisto para que a gente possa medir as compensações cabíveis. Então, isso é outro assunto que também está sendo analisado. só complementando a fala do Dr. Felipe, eu percebi mesmo o grande desmatamento aqui na cidade, chamei a secretária de meio ambiente ao meu gabinete e fiz uma proposta a ela que ela apresentasse um plano para tentar recuperar essas áreas e, inclusive, melhorar a arborização da cidade. foi dado um prazo eu estou aguardando que ela apresente até porque eu não posso como promotora de justiça dizer para ela você tem que fazer assim e assim não existe isso tanto que a gente tem técnicos para isso e ela também a gente analisa a proposta do que ela vai trazer e assim a gente dá um prazo para que ela cumpra. Então, eu realmente já percebi isso que a senhora falou a cidade realmente ela está completamente desacentada assistida nessa área ninguém se preocupa com isso cada um faz o que está na sua cabeça cada um corta o que tem que cortar e não repõe eu já percebi isso então eu chamei e a moça ficou de me apresentar uma proposta é isso.